A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL N-am ce sa ne faci E n-ai vazut o nuca Ce dracu n-ai ce sa faci ma? Acuna ce dracu aveai? N-aveai ce sa faci Du ma n-are paraj Du-o...n-are ce sa faca Si o sa... Sa faca si mai multe D-n cauza la astia Camioanele O sa strice O sa strice Tu n-ai luat nici o groapta Ce dracu le-ai vazut Nu le-ai nici Erau...alte Nu le-ai sa faci Da... Nu le-ai sa faci Astea parit sa nu mai te-am depasit Am numai Daca il luam toti frusti Nu le avem pe statie O sa-mi sui si pe direcord Intr-o dimineata sa-l aduci La serviciu cu statie E recomand? Uite si pui Aaaa...are pui Da... Ai ma... Da... S-a bagat acela Hai te...ai te...ai..ie... Ii...ai...ie... Da ma... Ca sa punem sa facem astazi masina Astea riuseste parat la pat N-ai cum N-ai cum O que é tarde? Não é mais tarde para o hora Pânê não plecamos a aqui Pânê que você tem cartão Pânê que você tem cartão Pânê que você tem cartão Carta é como essa Não, não, não. Não, não, não. O que você tem cartão? Eu estava atacando a 1½ forests Uma friazinha Uma friazinha Uma friazinha Outro O que é o que é o que é? Música